E aí pessoal, eu sou Éder Mello e este é o Pax Pastoreia Xtreme E estamos aqui falando sobre treinamento de cães de pastoreio Freia, estou aqui com a Freia É uma filhota de apenas 11 meses Só que ela já passou pela fase de recria funcional E o que tem na recria funcional? Freia, conexão, desconexão e um trabalho de guia invisível Nos outros casos, dos filhotes que eu estou começando Eu tenho que trabalhar com uma guia Freia, nesse caso ela já tem uma conexão comigo Que se torna uma guia invisível Não existe fisicamente, mas onde eu precisar dela Ela vai me acompanhar Vou fazer uma movimentação de rebanha Uma parte um pouco mais avançada E é tudo isso um trabalho que nós fazemos no treinamento do Pax Freia Faço com que ela esteja comigo para mover o rebanho Sempre pensando para trás E embora eu esteja falando com vocês Ela já está conectada comigo Freia aqui Ela começa a partir de mim Vou usar um freio Freia aqui Ela queria avançar Toda vez que eu falo com vocês Ela imagina que a comunicação seja com ela Freia aqui Isso aqui é muito bom Porque ela já está ganhando distância E começa a retornar para mim com alegria Esse é o freio É a abreviação do meu comando de deita no apito E isso vai sendo construído desde a fase jovem Freia Here Eu quero movimentar o rebanho Mas eu puxo ela lateralmente Sempre faça essa construção De maneira que ela dê uma porta de fuga Para o rebanho Freia here Vou fazer pelo outro lado Já estou construindo os flancos internos Aqui está na posição de 45 graus Aqui não ajuda ninguém Freia Agora eu volto Angulo o movimento Deixa o rebanho se mover Freia here Vou desconectar ela do rebanho Para ela facilitar esse movimento Ela fez um movimento bastante agressivo Nesse momento eu estou usando O deita Freia 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 Porque eu desconectei ela totalmente Dessa tensão que ela estava Ela tem que começar A diminuir a tensão Freia O nome vai funcionar muito melhor Do que o deita Nessa hora Freia here Percebam que ela está Num ponto de tensão com o rebanho Mas como eu estou falando Ela está imaginando que seja para ela Freia here Freia Quanto mais próximo do rebanho Menor a conexão dela comigo E mais ela com o movimento do rebanho Freia here Freia here Vou deixar o rebanho ir Freia Freia Here Aqui aconteceu dela perder A conexão comigo Aí eu vou deixar ela fazer o natural Que é colocar o rebanho Para se mover Comigo Ou o famoso Ponto de balanço Ela tem que começar A fazer essa leitura Do ponto de balanço Eu me movo E ela vai fazer O Todo um trabalho Para poder manter o rebanho Próximo a mim É claro que é um filhote Precisa desconectar Dessa proximidade Que torna o movimento dela Um movimento de caça Isso aqui foi um primeiro passo Agora eu vou usar a desconexão Sai Até que ela deite por conta Sai Sai Filma bem no detalhe a cadela Porque eu preciso mostrar Aonde ela vai começar Tirar aquele ponto de tensão Onde ela estava caçando E volta a trabalhar Movendo o rebanho Sai Muito bom Muito bom Toda vez que eu quero Que ela volte com energia Para o rebanho Eu elogio ela O movimento de caminhar Para o rebanho Tem que ser elogiado Muito bom Freia Good girl Sai Fica aí Pronto Eu fiz uma sessão De desconexão De toda aquela Aquela tensão Que ela estava Vou chamar ela Para me acompanhar Para fora Do rebanho Freia E ela está Comigo novamente E não Contra o rebanho Esse trabalho Do PECS Ele é voltado Para quê? Para construir Um cachorro Que tenha Conexão Desconexão Tanto do movimento Quanto do rebanho Trabalhe perto Trabalhe longe Freia Re O voltar Para o condutor Em qualquer posição Que ele está Fica aí Fica aí No campo Ele é o principal Para construir Uma relação de trabalho Com essa cadela Mesmo sem treinamento Eu já consigo trabalhar Freia Novamente fazer um movimento De empurrar Da direita Para a esquerda Hora que eu criei Um movimento No rebanho Que é o levante Levantou Já vou inverter Aqui Freia Here Here Freia Freia Não deixo ela apertar Não deixo ela apertar Freia Freia Uso só o nome Freia Freia Faço com ela Freia Here Freia Agora sim Eu deixo ela caminhar Para o rebanho A hora que ela mover O rebanho Eu vou parar ela E chamar de volta Freia Here Foi uma ótima sessão Freia Vem aqui Freia Here E é isso que eu quero É comunicação Ela está conectada comigo Conectada com o rebanho Freia E depois eu vou dar Só nome nos movimentos Direita Esquerda Away Cambai Seja como for Fica aí Bora falar de pastorei